Que preguiça! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou-vos trazer alguma coisa que vocês já estão a esperar há algum tempo. Já houve muitas pessoas a me perguntar como é que eu edito as minhas fotos no Instagram. E hoje vou-vos dizer o segredo disto tudo, que não é sorrido nenhum. Se tu ainda não me segues no Instagram, vou deixar aqui de lado, para vocês irem me seguir. Eu lá partilho muitas fotos de viagens que eu faço, também de beleza, de muita coisa. E agora também comecei a publicar fotos também de interiores, fotos da minha casa, né? Da minha casa, do meu apartamento. Se quiserem ver isso tudo mais em detalhe, não se esquecem de ir lá seguir. E sem mais demoras, vamos começar o vídeo. Ao pensar a fazer este vídeo, pensei um bocadinho como é que eu devia gravar isto. E pensei que a melhor solução era fazer fotos com vocês. Vocês vão-me acompanhar a fazer fotos. E depois a gente vai editar as fotos que vamos fazer ao longo deste vídeo. No meu feed, eu muitas vezes partilho fotos de rosto, de decoração, ou detalhes tipo comida, ou de detalhes, faz conta um colar e um relógio, só assim uma parte do corpo. E então eu pensei em fazer uma foto do rosto, uma foto dessas de detalhe, e uma foto do meu look de hoje, que não é nada demais. Do confato de treino, porque estamos de quarentena, então a gente aborrece... Eu falo por mim, aborrece-me vestir bem, eu gosto de estar confortável aqui em casa. E sobretudo porque eu trabalho 8 horas por dia, e então eu preciso estar confortável, porque estou sempre ali assentada, e é isso. Estas fotos todas vão ser feitas com o telefone. O que é que é preciso para tirar estas fotos? É um telefone, um telefone qualquer. Aconselho ter este comando, que se compra no Amazon. Este comando veio com a minha ring light, que está neste momento acesa. A ring light também ajuda. Não é obrigatório ter uma ring light, mas ajuda muito, faz conta neste vídeo, porque neste momento não está muita claridade de lá fora. E eu consigo tirar, fazer fotos e fazer vídeos ao mesmo tempo, porque tem esta luz que me ajuda a ter luminosidade nesta cara. Então, para começar, vamos nos virar ali em direção à janela, e vocês vão... Vou fazer tipo uma selfie. Quer dizer que eu vou levar... Ou não? Esqueci-me que este cabo não é tão comprido quanto isso. Como estão a ver, eu vou apanhar a luz natural de lá de fora, para tirar esta selfie. E vamos lá a isso. Muito importante, encontrar o ângulo perfeito de cara. Qual é que é o lado que vocês preferem? Eu prefiro este lado. Então vou fazer uma foto assim. É isso. Acho que tenho aqui muitas fotos. Tirei bastante fotos, porque assim a gente vai poder escolher qual é que é a melhor. É sempre bom ter muitas fotos e depois ter uma que é boa. E é assim que eu faço. Eu tiro imensas fotos e depois vou vendo qual é que eu vou guardando ou não. Vamos seguir para a segunda foto, que vai ser uma foto de detalhe. E para isso eu pensei em tirar uma foto de interiores, fotos de interiores, que vai ser aquela mesma cabeceira que vou tirar fotos que eu não pus no Instagram. Vou mostrar o que ele está a fazer. Ele quer ir lá para fora, e então está aqui a arranhar a porta, a ver se eu abro a porta. Não é, Coco? Já vais para fora, sim? Deixa-me acabar o vídeo. Então agora vou-vos deixar mais ou menos aqui assim. E assim vocês vão ver. Eu vou tirar a foto deste canto aqui, assim, mais ou menos. Que vai ser uma foto de detalhe. Acho que está bom. Acabei de fazer a segunda foto e agora vamos para a terceira, que vai ser ali no corredor. Vou fazer uma selfie. Não, antes disso vamos fazer uma foto aqui do meu look aqui na cama, onde eu vou usar então este comando. Este comando vocês vão ligá-lo com o Bluetooth ao telefone. E é isso que vou fazer agora. Já está. E agora vou posar o telefone aí mesmo ao vosso lado e vou tirar a foto com este comando. E vou fazer aí que o meu pouso mais ou menos gira. Vamos lá ver se consigo. Acho que está bom. Agora vou ligar. Se o Kuk não deixar cair a câmera, que ele está ali também dentro do armário. E depois, o que eu faço é esconder o comando e terá uma volta. Ela disse que há alguma coisa de jeito. Eu gosto de saber muito o que seria o comando. Esta mão, vou pô-la por trás, assim parece mais realista. Vou fazer-me a sorrir, porque acho que vai ficar melhor. Como estão a ver, acabei a terceira foto. Queria só tirar mais uma ali no espelho, onde vou tirar uma selfie. E lá está bastante escuro, porque a luz não tem janela já naquela pedra, naquela pedra, no corredor. E então a gente vai ter que usar a ring light. E já não é preciso disto, é só preciso de telefone para considerar a nossa selfie normal. Bem, acabei de tirar as 4 fotos. E agora o que vamos fazer é fazer a escolha das fotos que eu mais gosto. E então o que eu faço é, como estão a ver, fiz mesmo muitas fotos. Aqui foi menos porque dá menos para errar, né? No detalhe. Depois ou para cima... Agora o que eu faço é, vou passando assim as fotos, e aquelas que vou gostar mais, vou meter um like. Às vezes as últimas são as melhores. Eu até gosto da última. E então, a mesma coisa vou fazer com este. Depois... O espelho... Bem, acho que já fiz a mesma parte da escolha. Então, vamos agora à edição. Aqui são as 4 fotos que eu escolhi para editar com vocês. E agora vamos ao que vos interessa, que é editar as 4 fotos. Em primeiro lugar, vou-vos mostrar as aplicações que eu uso, que são a Unum, a Wosco, a Unfold e a Pixi. A Unum é para vocês verem mais ou menos como vocês vão querer publicar as fotos no Instagram. Então vocês podem ir editando as fotos, vocês põem lá dentro, e depois vocês podem, tipo, ir mudando as fotos para ver... Ordem, é que vocês vão publicar as minhas fotos. E depois temos a Wosco, é onde é que eu edito as minhas fotos. Já usei a Lightroom, mas como eu sou um bocado preguiçosa para isso tudo, eu usei o Wosco, porque é um filtro que já está criado, e então a gente só... Eu acho que até paguei para ter o filtro, mas se forem, tipo, 1, 2 euros, já não me lembro bem. E... Yeah. E assim tive muito mais filtros no Wosco. E o Lightroom parei de usar, porque nunca estava contente com aquilo que eu criava, nunca era aquilo que eu queria, e então houve uns anos que eu usei o Lightroom, mas depois parei, agora estou a usar o Wosco já há 2 anos, e estou contente para aquilo que é, o Wosco chega. Depois temos o On Default, que é onde eu faço as minhas stories, a maior parte delas não faço lá, porque também tenho preguiça, não é? Mas o On Default, ou se vocês podem fazer umas stories bem engraçadas, muitas vezes eu faço quando vou a eventos, ou tenho ocasiões mais especiais, e quero vos partilhar em melhor forma. Depois temos a Pixie, a Pixie é o maior segredo das minhas... da minha edição, da minha foto, porque ela deixa aquele toque romântico, que muita gente diz que tem as minhas fotos, que é o lado romântico, e aquele lado um bocado antigo, porque tem aquelas pintinhas brancas, que toda a gente gosta neste momento. E é isso. São essas as 4 aplicações que eu uso. O que eu vou fazer é entrar no Wosco, inserir, inserir aqui, no meu favoritos, quer dizer que eu se carregar no meu favoritos, aparecem logo aquelas fotos que eu... É isso. São essas 4 fotos, que eu vou estar convosco. e o filtro que eu uso, que toda a gente pergunta, o C4 Pedro? Não. O C4. O C4. Então, o que eu faço, é que eu já tenho o filtro, nas minhas fotos antigas, então eu vou aqui, meto copiar, e depois vou para a foto que eu quero, e meto colar. E se vocês carregaram duas vezes na foto, vocês podem ver que é o C4. Eu, aqui, como é, fotos de rosto, eu tento não fazer tão forte, porque senão fico muito branca. Então eu, eu diminuo mais ou menos para o 7,5, até podia ser menos, 6,5. Depois, meto o seguinte, guardar. E é isso. O que eu faço, mais ou menos, nas minhas fotos, as predefinições, não sei bem se é isso, copio, da foto antiga, mais antigas, e então vou colando, nas 3 fotos, colar. E se vocês querem ter a certeza, mas conto, eu vou mostrar a diferença, quer dizer que vou aqui, e agora, ao carregar muito tempo na foto, vocês veem o antes, e o depois. Tudo o que é mais amarelado, eu não gosto de fotos muito amareladas, e então o que este filtro faz, é que todas as partes amareladas, vão ficar mais brancas. E então, eu aqui na exposição, às vezes, ainda mudo algumas coisinhas. O máximo que eu faço na foto, mas conto, aqui, se estiver muito escura, eu meto mais claro, é o máximo que eu faço. E é isso, o que eu faço, com as minhas fotos no Instagram. Depois, eu vou guardar, quer dizer que vou selecionar as 4 fotos, vou guardar as fotos, e vou passar para o pixi. Carrego na foto, vou aqui na texture, textura, textura, vou aqui, se vocês não querem tanto, eu ponho sempre mais ou menos em meio, 55, por aí 50, e guardo. depois, o que eu faço, então, é ir ao uno. Neste momento, as minhas 3 últimas fotos do meu feed, são estas, aqui. Então, o que eu faço, é carregar, então, as fotos que eu editei, importar, e, então, aqui, eu vou poder, escolher, a maneira, como eu vou querer, que as fotos vão aparecer no meu feed. E é isso. Vou-vos mostrar agora, o antes e depois de cada foto. Espero que tenham gostado deste vídeo, sei que é um vídeo que vocês pediram muito, estes últimos tempos, e, então, eu decidi fazê-lo, porque não é segredo nenhum, eu não uso mais, do que a outras pessoas. Acho que posso partilhar isso convosco. Se usarem este filtro, que está aberto para toda a gente, gostava que vocês, tipo, me identificassem, para saber, ah, ela usou, ela viu o meu vídeo, não é? E está a usar o mesmo filtro que eu. Eu gostava de saber, se houver aí pessoas, que estão interessadas, em usar o mesmo filtro, eu gostava de saber quem elas são, e é isso, espero que tenham gostado deste vídeo, e vemos-nos para a próxima. Não, antes disso, estava a me esquecer, não se esquecem de subscrever o canal, e de deixar um grande like aqui neste vídeo, porque senão, ocuparmos já de fazer vídeos. Não. É isso, vemos-nos para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.